Música Seja bem vindo meu parceiro ganso novamente aqui no estúdio pai fazer aquela bela tatuagem Música Você olha assim, uma bunda assim, parece Mas não, isso aqui gente é a palavra amor em árabe, não é uma bunda Não, é uma bunda, deixa aí a hashtag bunda aí nos comentários Hashtag bunda Tamo junto, deixa a hashtag bunda aí pro galera Eita galera, galera, pra você que é de Serra, que nunca fez uma visita aqui no estúdio Nosso parceiro Ganso, chamado Venâncio, profissional, tatuador Vem fazer uma visita mano, fazer aquela tatuaginha Porque o cara manja muito, topzera Eu vou deixar o link do Instagram dele aí na descrição Você pode tá clicando lá, acompanhando o cara Não é não, garoto? É isso aí Aí ó, pode começar a seguir, ver o trabalho dele Que é show, é sucesso Tamo junto galera, é nóis Valeu Somos homens e mulheres Não é não, garoto! Eita! Tá! Estão trabalhando! É! O que é isso? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? O que é isso? E aqui ó, é micro! Vamos lá? Só para o Lucas! Você é doido, mas você não tem dessa não? Você não sentou mais não? Você está usando vasilina para mais de hora Você já está muito acostumado a vasilina Você está usando vasilina para mais de hora, por isso que não dói Ok, isso passa, nada a ver, irmão Nada a ver, irmão Vasilina é o produto que é anestesiador do corpo Busca trabalhar É, busca trabalhar para incentivar a não doer Pô, velho! Calma, isso é bem engraçado A pele divulgada A pele divulgada com a idade do tempo que nos deixou velhos Cinco reais, mostra aí! Cinco reais! Cinco reais! Comprar o alimento! Comprar alimento! É, encaixada! Valeu, manuco! E aí Falta os dois, me mata primeiro Pia, me me mais Cê é meu primeiro, me eu me mais Cê é meu primeiro, me é meu mais Cê é meu primeiro Me ame mais cê é meu primeiro Mascurvador, pelas mulheres prego Mascurvador Palácio foi eterno Amor é próximo Pelas mulheres prego Amor é próximo Mascurvador Pelas mulheres prego Amor é próximo Fala galera Sua amidade total Não repara na bagunça A gente está saindo do seu amigo Fala galera Sua amidade total Sua amidade total Estou pronto ai Não repara na bagunça É assim mesmo E ai Pedrão Doeu? Doeu? Doeu nada Doeu nada Valeu Pode falar Esse foi mais um vídeo aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o seu joinha aí Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber as notificações Tamo junto É nóis Meu parceiro A iluminação Total Valeu gente Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo